Oi, oi, oi galerinha do meu canal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal. E hoje eu estou aqui, ó, cabelo preso, bem sujo, sem maquiagem, unhas desarrumadas. Gente, é o casamento da minha cunhada. A gente vai ser mais padrinhos, né? E assim, eu tô muito feliz, mas antes de começar, eu peço pra você que tá chegando e se inscrever no meu canal, dar o seu joinha pra ajudar no crescimento do canal. E, gente, é um dia, assim, muito esperado. Eu sempre sonhei ver ela de noiva, porque, pra mim, eu acho muito bonita, é uma bênção de Deus no casamento. Não tem nada que cramar do meu casamento. Sou muito feliz, muito satisfeita. Eu acho que todo mundo deveria conhecer uma pessoa legal pra construir uma família, dividir, né, o seu dia com alguém, porque é muito, muito bom. Eu sou muito satisfeita e eu fico muito feliz por ela. E hoje, né, quinta-feira, é o dia que eu vou começar a me arrumar. Eu quero mostrar tudo pra vocês, como que vai ficar, eu me arrumando pra ser madrinha. Eu sempre quis fazer vídeo assim, mas não tá tendo, assim, muitas festas na cidade, né? E também é muito corrido. E, mas, dessa vez, eu vou fazer. Hoje eu vou fazer as sobrancelhas, ó. Tá precisando fazer. Depois eu vou fazer as unhas. Aí, sábado, né, eu vou arrumar o cabelo, maquiagem. Vou mostrar pra vocês o meu vestido. Quero mostrar um pouquinho de tudo, né? Então, hoje eu tô arrumando as sobrancelhas. Eu vou mostrar pra vocês a menina que faz pra mim, que eu acho ela ótima. E venha me acompanhar nesse dia, gente. Continua até no final do vídeo, que eu acho que vai ficar legal. Então, hoje, sobrancelhas. Olha, pessoal, ficou pronta a sobrancelha. Ontem eu não consegui mostrar pra vocês, porque ficou muito escuro. Ficou muito de noite, a gente foi fazer os docinhos. Estamos aqui pra buscar o vestido da minha cunhada. Deu... Ficou um pouquinho apartado, tô ajeitando ali, então a gente tá esperando. Aí, duas horas eu vou fazer a unha. Vou ajudar lá no salão de festas, né? Uma vez decoradora, sempre decoradora. Gente, eu vou mostrar pra vocês depois. Eu bordei o sapato... Bordei não. Como fala o nome? Customizei. O sapato dela. Ficou lindo, eu achei que não ia prestar. Ficou muito bonito. Depois eu vou mostrar pra vocês. Uma vez artesã também, sempre artesão. Só um pouquinho de tudo, né, gente? Várias utilidades. Aí, duas horas eu vou fazer a sobrancelha. Eu vou ajudar lá no salão. Hoje não vou abrir a loja, porque vai ser muito corrido e senão amanhã eu vou ficar muito cansada, cheio de olheiras. Então, depois eu mostro pra vocês a situação das unhas, como vai ficar. Vou pôr... Não vou fazer em gel, vou pôr postiças, porque eu tenho medo de não aguentar. E vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Muito... Acho que tem mais de anos que eu não faço uma produção, não arrumo cabelo assim, maquiagem. Porque não tá tendo festa, né? Não tá tendo casamento. Então, vamos ver, né? Então, acho que eu tô até com medo de assustar de eu me ver arrumada. Bom, eu saí do salão agora. Tô indo andando, porque o Vinícius tá no carro e eu não tenho paciência de esperar. E tá chuviscando. Ó, tô molhando. Mas não tenho paciência de esperar. E dizer que tá chegando e eu não tenho paciência de esperar. Eu falei, não, vou andando. Ó, olha o tamanho dessas unhas. Eu tô achando muito grande. Muito grande. Eu não tenho costume. E minhas unhas, gente, às vezes já é comprida. Então, eu tô achando muito grande. Ó, o que é que vocês acharam? Eu passei rosa com essa unha aqui de glitter. Ficou bonito, mas eu tô estranhando porque eu nunca usei unha grande. E minhas unhas já é comprida. Então, eu tô achando que ficou muito grande. Vamos ver o que é que vai dar essas unhas, né? Agora, eu tenho que arrumar alguém pra fazer o meu pé. Porque essa manicure não podia fazer meus pés. Porque eu sou lerda, né, gente? E marquei tudo em cima da hora. Eu aqui, novamente, mais um dia. Lembra de eu falar com vocês que eu mesmo... Não sei se eu falei. Tô até esquecendo. Tô tanta correria que eu mesmo ia secar meu cabelo. Porque eu ia lá na menina só pra fazer as tranças, né? Mas, gente... Onde eu fui dormir... Olha a situação do meu rosto. Olha as olheiras. Eu fui dormir muito tarde ajudando a minha cunhada lá no salão, rumando os doces, rumando a decoração. E eu tava muito cansada. E aqui tá chovendo muito. E eu fiquei com medo assim, gente, se eu seco esse cabelo mais ou menos, vai ficar todo rupiado. E eu consegui um horário sete e vinte da manhã com a minha prima, que ela tem salão, pra secar meu cabelo. Aí ela secou pra mim, ó. Já secou. Agora, dez horas da manhã, eu vou lá na moça pra fazer as tranças. Gente, ó. Já tô acostumando... Hoje, né? Fui só ontem, ó. Já tô acostumando com as unhas. Eu tô até gostando. Acho que eu vou conseguir ficar com unhas, viu? Se eu conseguir, eu vou colocar em fibra. Ou eu vou cuidar pra elas crescerem. Porque minhas unhas, se eu cuidar, elas crescem muito. Ó, então já sequei o cabelo. Atualizando vocês. Dez horas, eu acho que faltando meia hora pra ir lá fazer as tranças. Eu nunca fiz trança. Eu quero fazer algo diferente no meu cabelo dessa vez. E eu vou mostrar pra vocês. E vão acompanhando até o final. Fiquem aí, gente. Como eu sempre digo. Vamos ver o resultado que vai dar esse salão hoje, né? Essa festa. Depois eu vou mostrar pra vocês tanto que ficou lindo o salão de festas. Pra quem me acompanhou por causa das festas, não foi eu que fiz. Eu só ajudei. Eu vou mostrar pra vocês lá como que ficou lindo a decoração da festa dela. Eu ia mostrar, mas na correria eu não consegui. Na hora que eu voltar lá eu mostro, tá bom? Aí daqui a pouco eu mostro vocês lá no salão fazendo as tranças. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então fiz as trancinhas. Vocês viu na filmagem, né? Agora eu tô correndo pra ir pro salão pra fazer a maquiagem. Vamos ver se elas vão conseguir tampar essas olheiras, né? Porque o trem tá feio aqui. Aí eu mostro o resultado pra vocês. A pôr tá atrasada já. Olha, já vi essa maquiagem. Coloquei um bobs aqui pra levantar a minha franja. Olha como ficou bonita, né? Olha como ficou bonita. pra levantar a minha franja. Pessoal, vim aqui pro banheiro pra conseguir gravar pra vocês porque foi muito corrido. Eu não consegui fazer mais vídeo porque a noiva atrasou. Eu atrasei. Mas era padrinhos, quase que a gente fica sem entrar. Então, ó, meu vestido é esse. Ó, lindo, maravilhoso. Aqui na frente ele tem um tule. Aqui na lateral ele tem tule. Tem esse detalhe dourado. Ele modela bem copa, ó. Meu cabelo. Tá recebendo vários elogios. As pessoas perguntando onde eu fiz. Ficou lindo, gente. Eu amei meu look de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. Eu vou virar a câmera pra ver se dá. Pra vocês verem. mas a maquiagem já tá bem borrada. Deixa eu ver se dá pra ver assim. Ó. A maquiagem já tá bem... Gente, dá uma banheira porque eu tô na festa. Eu tô no banheiro pra conseguir gravar. Senão eu ia passar batido. Ah, gente, amei. Recebi já vários elogios do meu cabelo, da roupa. O que é que vocês gostaram? Dizem. Não sei não. O que é que vocês acharam? Me falem nos comentários. Vou ver se eu consigo fazer mais vídeos assim. Mas... Meio corrido, gente. Porque... Sou cunhada da noiva, né? Tirei foto com ela lá no salão de hobby. Olha, a luz aqui tá bem estourada. Mas a maquiagem já tá bem gasta. Meu batom. Olha meu cabelo. Eu amei meu cabelo. Amei meu look. Eu amei esses detalhes aqui. Espero que vocês também tenham gostado. E desculpa, gente, por não ter conseguido gravar direito. Não era assim como eu imaginava. Mas, como eu disse, na hora que nós chegou lá na igreja, todos os padrinhos já tinham entrado. Nós chegou atrasada. A noiva chegou atrasada. A dona do salão atrasou muito nós. Todo mundo. Mas deu tudo certo. A festa tá linda. Não deu pra mostrar pra vocês. Mas eu vou fazer um vídeozinho bem rápido aqui. Só no finalzinho pra vocês verem porque já tacaram boas, já tacaram doces. Então, não tá mais bonito, né? Mas vou mostrar mais ou menos. E aí, pessoal? Tô aqui já na segunda-feira. Tô na roça ainda. Tô indo pra loja. Não abri de manhã. Muito cansada. Gente, eu não consegui falar com vocês direito, né? Porque foi tão corrido. Eu queria fazer um videozinho melhorzinho, mais bonitinho, mas muito corrido. Nós fomos pro salão de beleza, né? Acabou que atrasou lá. Demais. A noiva atrasou. Eu atrasei. Quase que a gente não entra. A gente era padrinho, né? O Vinícius é irmão da noiva. Quase que a gente não entra antes da noiva. Chegou lá, os testemunhos já tinham entrado tudo. Já lá ia entrar nas damas. E ainda não conseguiu entrar correndo. O Vinícius ainda me arrastando. E eu nem sei como que foi essa entrada, porque foi muito corrido. Mas graças a Deus, deu certo. O mais importante, a noiva tava lá. Entrou bonito, né? Ai, tô muito feliz. Deu tudo muito certo. E, ó, meu cabelo tá lindo até agora. Ó, os pompons, ó. A menina lá que fez, a Gabriela, arrasou demais. Amei demais. Tá aí uma dica de penteado pra vocês, ó. Trança em cima, os pompons embaixo. Amei muito. Gente, se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem, né? Dá o joinha, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo. Beijão, gente! Tchau!